Olha só pessoal, eu tenho essa plaquinha aqui de solar, vai dar uma plaquinha de 50 volts, certo? Essa plaquinha aqui eu comprei ela por 250, ela é só 1 amperes, 1 amperes e nada é a mesma coisa, certo? Isso aqui não gera energia não. Eu coloquei uma bateria, bateria de carro, uma bateria de carro que já está vencida, já está estragada, mas ela ainda gera energia, ainda tem uma energia, uma carga, ainda pega uma carga, essa carga aqui. Ela, a energia solar aqui é captada, vem direto para esse, esse controladorzinho. Ele é de 10 amperes só, ele aguenta 10 amperes, mais de 10 tem que trocar ele, porque ele é um controlador básico, certo? Um bichinho desse aqui, mais ou menos umas 10 placas daquela lá, que vai gerar mais ou menos uns 10 amperes, certo? Só que 50 volts é pouco demais, então o ideal seria comprar uma placa daquela, cada placa, uma placa daquela de 150 volts. Eu coloquei essa luzinha aqui, porque às vezes quando falta energia, eu tenho energia, entendeu? Aqui na área, aqui no meu escritório, que eu estou fazendo. Eu ligo sempre esse radinho aqui, ele está até ligado, né? Deixa eu colocar aqui, ele vai funcionar aqui. 87, deixa eu botar aqui no canal, aqui uma rádio aqui. Acho que eu esqueci de desligar. Aí o que que acontece? A minha dica pra vocês é que Energia solar É pra quem tem empresa, certo? Quem ganha um salário mínimo, não pense em gastar dinheiro com isso não, porque isso não dá futuro não, certo? Eu estou pensando em fazer um gerador pra mim, mas é um gerador eólico autossustentável, ele mesmo gera energia pra ele. Aqueles que você liga o botãozinho, ele acende e liga tudo, entendeu? Aí fica funcionando, aí começa a gerar pra ele mesmo. Esse aí é o meu esquema de geração. Então, fica a dica pra vocês aí, beleza? Um grande abraço aí a todos aí. Depois eu vou postar vocês aí, mostrar. Vou postar um vídeo aí, como é que eu vou fazer esse gerador aí, autossustentável, futuramente. Beleza? É uma grande ilusão, certo? Placa solar, hoje em dia, cada placa daquelas de 150 volts, que gera mais ou menos uns 8 amperes, ela dá mais ou menos uns 700 a 800 reais. Mas eu não sei se agora já tá isso, né? Porque no mercado livre você encontrava uns preços bons, mas até agora tá difícil, né, comprar. Certo? Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês. Então, olha só. Vocês iriam gastar na faixa de uma geração. Não dá, não dá futuro, porque cada placa daquela custa uns 700 a 800 reais. Vamos tirar por aí. Se você for comprar, dá essa placa daquela lá e calcula aí esse preço aí. E você vai ter que comprar as baterias estacionárias, certo? Porque as baterias estacionárias vai custar mais ou menos uma média de quase 5 mil reais cada conjunto. Porque não é só uma, tem que ser várias, entendeu? Pra fazer uma geração eficiente, pra durar mais ou menos uma noite, né? De repente, se você for... Porque durante o dia tem o sol pra jogar energia pra elas e à noite você consome só da carga de bateria, entendeu? Então, pessoal, é uma ilusão, certo? Esse negócio de energia solar é uma ilusão. Isso é só pra quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, pelo amor de Deus, não invente de gastar dinheiro e investir nesse negócio, não. Isso não é investimento pra ninguém, não, beleza? Grande abraço a todos aí. Dá um likezinho aí. Se inscreve no meu canal aí. Eu futuramente vou postar mais vídeos aí, certo? Grande abraço a todos. Fica com Deus.